os plays e fala galera vamo perder a partida no arena, bora perder a partida no arena. Se eu te dou uma dica, não caia no telhado, tipo, não fica caindo no telhado das casas, demora muito pra quebrar e tem muita pessoa que cai no telhado, se você ir por baixo, porque lá em cima só tem um bom, se você ir na parte de baixo tem mais arma, entendeu? Então gente, chega lá, é tipo, é tipo, faz essa coisa que esse nosso amigo tá falando, tá bom? Faz isso, que ele é próximo. Tipo, não caia tipo no telhado assim, porque ele só tem um baú, tem pouco loot, um baú, só tem tipo dois itens e um pouco de material, aí você vai na parte de baixo, que tem tipo, na parte de baixo, já tem duas armas, já tem, pode vir um escudinho ou arma, aí, é mais chance de vir numa arma, você pode pegar essa arma, porque inimigo pode estar com uma pistolinha, sei lá, ele pode estar com uma pistola muito ruim, entendeu? Aí você vai lá e pega essas coisas, aí você faz essa coisa, tá? Ó gente, segue, segue, gente, segue a dica desse cara, que ele é mais pro player do que eu, ele tá com 400 e não sei quantos mil pontos aí, pode seguir ele, Eu tô quase na divisão 2, entendeu? Tô quase na divisão 2. Divisão 2? Tô quase 166. Divisão? Ah, divisão. Ah, é mesmo, é divisão. Ah, pensei que era... Eu tô quase entrando, entendeu? Tô quase entrando na divisão. Ah, eu também só falta só 300 e não sei quantos pontos pra mim. Ah, eu não, falta 34. Ih, só tá caindo pro outro player aqui, tá caindo pro outro player. Tiago, tipo, quando você entra em uma casa, tipo, tenta cair na porta dela, sabe? Tem mais arma. É, isso mesmo. Cai aí que eu vou cair aqui na cajinha, aqui que nos cais ninguém. Tá caindo, cara. E a pro player? Não sei, e aro no? E aro no? E aro no? O Ciro? Ah, velho, vou morrer no outro. Ninguém cair na minha casa, isso que é sorte. Olha, eu tenho uma SMG que se chama Pistolinha Branca. Olha, eu tenho uma pistolinha branca. Tem no Stild. Ah, velho, o cara me matou. Ah, filho, velho. Tem no... Ele tem no chama, boa. Ô, ele tem muita arma, boa? Eu não sei. Ele só tem uma SMG e uma Deagle. Ele tem um shield? Eu acho, não sei, não. Não tem. Ele não tem vida também. Tirei quase tudo da vida do cara, velho. Eu vou ir lá nele. Ô, fica aí, ô... Tiago. Tipo, fica aí nessa casinha onde você tá, que eu vou ali salvar o Paulo. Eu vou te pegar esse balde. Ih, meu, do mal... Esse cara... Mano, o cara é hacker. Como ele me acertou dentro da parede, mano? É hacker, eu tô falando. Tá bom, não sai da parede. O cara matou o outro. Com a... Com o... Ô, fica aí. Ô, vai lá pra cima, ô, Tiago. Você tá com muita arma boa. Aham. Vai lá pra cima. Aham, vai. Tipo, isso. Vai. Constrair uma escada. Aí, boa. Não, não é. Aí, 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 aí. Eu vou pegar o cartão do Paulo pra acabar no tempo. Pega ali o cartão do Paulo. Vai! Vai lá, velho. Ele é chato demais. Eu acho onde ele vai ficar? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Oito, sete. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Ele fica parado. Tenta pegar o meu cartão. Tenta pegar aquele cartão ali, aquele negócio e o rosa que tá escrito. Não, o negócio e o azul que tá escrito. Vitória é minha. Cuidado que pode ter cara ali. Não, ali. Pega a pump na mão e dá na cara dele. Não, pega a outra. Pega a outra pump. Isso. Pega o meu cartão e só aperta aí no botão aí. Aí, tipo, foge. Não, vai ali onde tem o negócio azul. Ó, cuidado. Tem cara ali no pouquinho, mano. Boa! Vai, isso. Faz uma bola. Cuidado. Tem cara atrás. Vai. Vai. Eu duvido que você mata ele. Vai. Dá um tiro na cara dele quando ele aparecer. Vai. Dá, 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 dá. Vai. Quase. Faltou um pouquinho a vida, Thiago. Quase você matou o cara. Vai. Nossa, boa vida. Pode ser só um tiro. Ah, eu acho que eu matava. Não sei. Mano, ele é iniciante. Você acha que o quê? Dá desconto, uai. Não, não tô falando que eu matava porque eu sou bando. Eu tô falando que ele... Que eu matava porque, tipo... O cara tava sem shield. Mas se o cara tivesse com shield, nem eu conseguia matar. Ele quase conseguiu. Ele é pro player. Ele deu um tiro. Ele deu um tiro no ar, no cara. É pro play. Eu vou ir no squad. Eu vou ir no squad. Eu vou ir no squad. aqui vamos vamos só eu que tenho que pôr só eu que põe só eu que põe não precisa não precisa não não fica é o seu anexo já tá comigo de leite tá tudo mais bom eu vou conseguir uma talca a fãs se donce eu vou fazer essa daqui ó vou fazer essa aqui ó ou todo mundo quando matar um cara a gente vai lá e faz uma box e a gente dança tá a gente dança essa dança aqui ó quando a gente matar um cara a gente faz uma box a gente espera vir um squad e se a gente matar esse cara a gente faz a dança de novo a 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 o 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 coisa quando você tiver uma pessoa se você tiver aquela ponte que atira muito rápido pega ela porque tipo ela vai ser mais ágil para matar a pessoa porque ela vai tirar mais tiro do que a ponte normal senão ela vai ficar carregando carregando aí você não vai conseguir matar a pessoa rápido tipo pegou essa daqui você já fez aqui ó você já matou o cara com esse tanto de tiro agora se você tiver essa aqui fazer isso aqui ó aquele que a gente mostrar agora porque ela é muito boa pega ela e já dá papapapapap entendeu atira vai no botão do trem atira e atira e atira várias vezes porque eu tô com o negócio da arena agora cai aqui ó eu não tô com o negócio da arena eu tô com o negócio os pontos meu aqui eu vou ganhar um monte de ponto nossa pega o ponto com rapaz eu vou ir no ponto com você tá com coisa de pingue ou o rique hein rique 170 170 deixa eu ver não consigo ver Ah 63 76 ah tá só nos 80 80 para baixo não sei como que tá esse tanto de pingue aqui porque tipo a primeira vez mais do que tu tô com mais do que tu tô com mais do que tu ou se você tiver tipo uma internet assim você compra uma internet aí você tipo faz a conta e tal tipo liga ela entendeu liga conta entendeu faz para ligar aí tipo você pode pegar sua internet conectado no seu computador tipo pôr ela no cabo assim põe em cabo internet a cabo aí quando põe na internet a cabo tipo tudo fica muito melhor tipo não trava a internet fica tipo só eu sei mas só que tem uma coisa aqui na Austrália as internet não é a cabo não é nada que é só um molder molder aí você pega ele vai colocando adaptador é tipo não é tipo quase igual que é o negócio a energia não é que é diferente a pessoa caindo não pra mim não mas eu acho que eu mato o cara a gente nem sabe o tempo é tipo assim com essa arma que eu vou ficar com duas pump duvida é tipo Eu quero que eles venham Nossa, quem que é uma pump dessa? Não dá para o Thiago, Thiago pega aquela coisa daquilo que está marcada, pega aquela coisa daquilo que está marcada, pega aquela coisa daquilo que ela é boa, o que vai pegar na máquina? O que você acha que eu peguei? Não, não tinha uma pump aqui, peguei Sniper porque era a única coisa melhor. Pega aquela coisa ali que o Paulo deu assim. Bora ver o que tem ali, nada. Ó, já vou pegar esse negócio aqui e já vou ver onde que vai ficar a próxima safe, né? Né? Mesmo? Vem cá, ó. Ô galera, já deixa o like, se inscreva no canal, manda um vídeo para outras pessoas. Ah, só não tem um negócio aí, não tem um código de apoiador aí, mas... Olha a pump. É, não dá para tipo... É, eu não tenho tão... Olha a pump, ó. Troca por essa aí que você estava. Não, não pump, tipo essa aí, ela é muito ruim. Essa aí, não, não essa, a outra. Aí galera, você está tipo olhando aí meu negócio, meu inventário. Isso aí, essa aí é muito ruim. Não, 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 não essa, a outra. Que é bem grandona, sabe? É bem grandona. Isso aí, essa aí é muito ruim para você. Essa é muito ruim. Eu vou pegar ela porque tipo, tem que ter uma mira muito boa, entendeu? Não, me fala uma coisa, que pump que é? A combate. A combate? Qualquer pessoa consegue matar alguém, eu acho. Hum, tem medo de águia, isso sim. E você tem? Agora corre, corre, Thiago. Tem um... Ué, eu te mato várias vezes com o combate. Certeza? Você já está mal longeão, você está mal longeão. É claro, eu fiquei andando. Você viu o robôzão, já está com a minha bugidu. Bugidu, 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 bugidu. Eu errei um montão de tiro quando eu estava na partida lá no... Negócio lá, como é que chama? Na arena, eu taquei um montão de bugi-hugi e não matei ninguém. Porque o cara... Eu fui burro que o cara... A hora que o cara atacou... Que que é isso, rapaz? O que é? Tá uma brisa esse negócio aqui. Tem um cogumelo voando! Cadê? Cadê o cogumelo voando? Olha aqui! Quê? Cadê o cogumelo voando? Olha aqui, onde eu to? Cadê? Não brisa! Miu, peraí! Olha aqui, olha aqui! Dá pra pegar? Ah, dá pra pegar! Tá, dá pra pegar! Ô, vamo ali pegar as coisas ali! Vem cá, ô Thiago! E corre! E corre, Thiago! Corre! Oi, ninguém vem aqui, velho! Ô, tá vendo? Tem muita coisa voando ali, aqui! Uns coco voando... Pega essa pimenta aqui! Eita, sumiu! Pô, vai pegando essa coisa aqui, ó! Pega essas coisas aqui, ó! Eu quero pegar o negócio lá! Ah, não quero Apple não! Não quero Apple não, velho! Pega isso aqui, Thiago! Pega isso aqui! Pega isso aqui! Pega pimenta! Pega isso aqui, ó! Pega isso aqui! Pega isso aqui! Pega isso aqui! Pega isso aqui! Pega isso, Thiago! Pega! Aí, agora corre! Isso! Eu corro rápido e pulo alto! Eu tô com super pulo e também super velocidade! Eu sou Sonic! Vem cá, Thiago! Ah, vem cá, Paulo! Quer dizer, vem cá, Paulo! Vem cá, Paulo! Vem, eu sou o Sonic! regular aqui, ó! Google! Graças a conversa! im cá apareça! Tira a minha velocidade, mas tem o super pulo ainda! Ah, tire o meu super pulo agora! Super pulo agora! Ouro era muito, hein? Ah! Acabou no super pulo! Thiago, aqui não pode construir, não pode quebrar! Vem pessoal! Já vou dar um tiro ali, não, cara! Cadê ela porque aí! marca aí, marca, marca onde ele tá lá. Agora só tem uma porta, mas na filmagem você vai ver. No vídeo. Corre, corre, desce. Fica todo mundo mais... Alguém tem cura? Eu tenho um kit mid. Porra, me dá um kit mid aqui. Pra que eu caí de kido ali, ó. Eu tenho sabe o que? Eu tenho kit mid. Eu tenho kit cat. Me dá minha kit mid. Me dá o kit cat. Eu tenho kit cat aí. Agora vamos correr pra sair, por favor. Ou não pega isso, Thiago. Não pega. É meu. Aí, agora vamos fugir da sair. Tem cara aí com você? Vem cá, vem cá, vem cá, Thiago. Vem cá, Thiago. Matei. Matou? Matei. Boa. Vai, pega um loot que eu só vou pegar as armas. Mas tem mais pessoas, tá? Só vou te falar. ajuda ele, ajuda ele, ajuda ele. Ai, velho, o cara tá sem shield, o cara tá sem shield, o cara tá sem shield, velho. O cara tá sem shield. Você mata ele normal. Nossa, o Thiago tá muito sem um de vida, o Thiago tava. o Thiago. O Thiago. Cadê o cara? Ele tá aturbado. Amigo tá aí, amigo tá aí, ele. Vai, tá, 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 tá. Ele tá ruim de mim, é hoje. Vai, pega só a pump. Pega só que ninguém. Pega só que ninguém. Pega só. Ah, velho, como você não mata de cara? Ah, velho. Ah, velho. Vai pegar aí se me ia dar. Ou não tá de longe, você não usa essa pump. Não, espera aí, espera aí. O que é? Tem a kill. Ah, só tem uma kill, velho. Nocauteei dois caras. Aff, velho. Não, você matou. É, você matou. É, nocauteei dois caras. Ah, velho. Pera aí, eu vou. Pera aí, espera aí, só espera um pouquinho. Ah, essa foi a melhor. Gente, eu vou deixar no vídeo por aqui. Deixa o like, se inscrevam no canal, mandem o vídeo, ative o sininho e tchau. 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 Tchau.